Com licença, vocês deixaram isso cair. Obrigada. Ah não, pode ficar. Isso foi assustador. Eu me chamo Sawako Kurunuma, mas Sadako é o meu apelido desde o quarto ano. É, a Sadako do filme de terror. Bom dia. Bom dia. Quase ninguém sabe o meu nome de verdade. Mas eles têm medo de mim. Tá falando da Sadako, de O Chamado? É. Pelo jeito, o Sadako é o nome dela. Dizem que ela tem um sexto sentido. Com certeza. Parece mesmo que ela tem. Se olhar nos olhos dela por mais de três segundos, é amaldiçoado. Acabei. Podem usar o banheiro. Yeah. Ah! 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 Obrigado.